Salve, salve galerinha, retornamos aqui com mais um vídeo, dessa vez estamos aqui com um vídeo de Red Orchestra 2 Heroes of Stalingrado O jogo está aí com fim de semana de graça no Steam, você pode baixar o jogo e jogá-lo até domingo sem pagar nada E o jogo também está em promoção, 85% de desconto, apenas 5 reais, 5 pilão o jogo, está muito barato cara, muito barato mesmo Está mais barato ainda para quem gosta de bons jogos de segunda guerra mundial, principalmente do front oriental, soviéticos contra alemães Está muito bom cara, o jogo apesar de ter aí uns errinhos, está muito bom, já fiz o geralzão dele, é claro não ficou muito completo porque é um geralzão Não faço geral para ser completo né, por isso o nome geralzão, pego tudo em mistura E cara o jogo é muito bom velho, é muito bom mesmo, o jogo aí é bem bacana, muito interessante Tem aí uma nova perspectiva do campo de batalha, novas mecânicas de movimentação Que não é comum aí você encontrar em jogos de segunda guerra e jogos de FPS em geral que mais priorizam o arcade do que alguma coisa mais realista, do que uma experiência mais próxima a real O jogo está muito bom cara, eu babo um ovo fudido para o jogo, minha voz está falhando muito nos últimos tempos, principalmente porque já é a vigésima vez que eu estou tentando gravar o vídeo e sempre me ferro no início Mas dessa vez eu acho que o início foi bom e já podemos falar aí do gameplay de fundo Bem, o gameplay de fundo é muito grande, eu acho que eu não vou ter assunto para falar durante todo o gameplay Então eu vou deixar aí uma musiquinha de fundo, tema head orchestra e música soviética da época da segunda guerra Que é uma música muito louca cara, que é a Kiyusha e por aí vai É sempre bacana aí ver a entonação com que os russos colocam nas músicas, principalmente daquela época O cara é muito, muito louco, é muito, é muito, muito, sei lá, muito heróico É muito foda você matar os caras nessa porra aí Mas doideiras à parte, vamos falar aí do gameplay ao fundo Eu estou jogando de alemão no mapa Apartments O mapa Apartments tem um único modo de jogo O Territory, que é um modo de jogo por território, funciona da seguinte maneira nesse mapa Temos duas pontes para defender, cada ponte tem um território específico Quando os alemães perdem uma ponte, ele pode recapturar essa ponte Caso eles percam as duas pontes, eles não podem mais recapturá-las Ou seja, eles tem que recuar e defender os novos dois pontos que aparecem no mapa E se eles perderem esses dois pontos de novo, eles perdem a partida Eles não podem avançar novamente para a ponte Ou seja, os alemães tem a única função no jogo de defender suas posições Eles não precisam atacar Eles tem que basicamente impedir o avanço soviético Que não é uma coisa muito fácil, apesar de que nessa partida foi extremamente simples Porque inexperiência dos jogadores Como o jogo aí está de graça, tem muita gente que não está acostumado jogando Então, velho, tem uma nubagem fodida acontecendo aí Que, cara, foi triste, velho, se eu estivesse no outro time, cara, dava para eu ter feito uma diferença incrível Se eu tivesse pego o Squad Leader O Squad Leader funciona da seguinte maneira Ele pode dar ris, pode servir de ponto de rispa para os players E pode tacar granada de fumaça Ele tem duas Cara, essas granadas de fumaça, velho, é muito útil no avanço das infantarias, velho É muito útil mesmo Você manda as duas granadas ao mesmo tempo em certos pontos do mapa, cara Que simplesmente suprime a visão dos alemães E faz com que todo o time possa avançar e conquistar a área O sistema de conquista de área funciona de uma maneira simples É como qualquer outro jogo que tem um Domination Se você tiver mais players na área do que o time inimigo Essa área é tua Caso você esteja atacando, você começa a conquistá-la em progressão de tempo A sinalização de quantos players inimigos e aliados tem na área Funciona de uma maneira muito interessante e inteligente Funciona assim Temos um triângulo ou uma cruz Dependendo do qual facção está controlando o território Se os alemães estão controlando o território e os soviéticos estão atacando Temos uma cruz que aí vai aparecendo uma faixa vermelha e outra faixa azul Que aí vai indicando a proporção da área que já foi conquistada pelos soviéticos Dos lados, na esquerda e na direita, temos respectivamente Na esquerda, a contagem de soldados dos alemães E na direita, a contagem de soldados dos soviéticos A contagem de soldados funciona por um sistema de proporção Por exemplo, aparecem dois soldados no lado dos soviéticos e dois soldados no lado dos alemães Na verdade, só tem um soldado Pode ter um soldado só que vai aparecer dois soldados de cada lado Um soldado de cada facção na mesma área aparece dois soldados embaixo Ou seja, a proporção é de um para um Pode ser que também apareça três soldados e apenas um soldado do outro lado Ou seja, a proporção de soldados dos alemães é de três para um Ou seja, a cada um soldado soviético na área tem três alemães defendendo Isso aí é muito bacana, ficou bem inteligente e não dá dicas de quantos soldados estão na área Para aí ter um elemento surpresa É bem bacana isso Você não sabe quanta unidade tem e aí você fica assim Ah caralho, será que já acabou? Será que eu tenho mais negro? E por aí vai Aí você fica com essa tensão aí da guerra, é muito louco Você também ganha ponto por matar players dentro da área de conquista Dentro da área objetivo Você ganha ponto por estar dentro da área e pelo player também estar dentro da área Pelo player inimigo também estar dentro da área Isso aí aumenta exorbitantemente o seu team points Que é avaliado no final do jogo O jogador mais efetivo, o jogador que teve mais team points O jogador que teve mais kill points E o jogador mais desonrado, que fez mais cagada, que deu mais TK Que fez mais merda a partida Depois eu explico mais sobre isso no finalzinho Que eu acho que eu não expliquei no geralzão sobre isso Mas tudo bem, vamos nessa Então Os alemães não podem fazer muita coisa Eles basicamente tem que defender O que eu estava fazendo? Eu estava pegando uma posição elevada no edifício No caso são dois edifícios que fazem assim a defesa das duas pontes Eu estava pegando uma posição elevada no edifício da esquerda É claro, vendo da minha área E estava metendo bala nos caras por baixo Eles podiam ter atacado uma gravada de fumaça Eles podiam avançar Eles estavam escondidos atrás de caminhões Eles não avançavam Eles fizeram muita cagada Muita cagada mesmo para não ter conseguido vencer essa partida Mas então, eu estava metendo bala naqueles caras que estavam avançando Eu estava metendo bala nos caras que estavam no edifício em frente ao meu Que tem uma metralhadora e quatro janelas No último andar Eu estava metendo bala na metralhadora E nos inimigos dessa janela Para tentar impedir que meus aliados morressem nos andares mais baixos Ou os aliados que também estavam no pátio Digamos assim Na área entre uma mureta Uma muralha Um muro é melhor Muralha é muito grande Mureta é muito pequena Um muro é normal É isso que eu quero dizer Entre o muro e a área do edifício Tem uma areazinha descoberta Que tem um tanque e sacos de areia Eles poderiam matar meus aliados aí E eu estava matando eles também Depois eu inverti para um edifício mais à esquerda Que também tem uma metralhadora soviética E eu meti a bala na metralhadora também Meti a bala nos caras que avançavam E ficava aí defendendo Teve uma hora também que eu fui Para uma parte do edifício de defesa alemão Que fica mais à esquerda Que tem uma metralhadora 42 montada na janela E o meu time Estava fazendo uma tática excelente Para a defesa dessa área Por exemplo Tinha um soldado Na escada Outro soldado Atirando nos caras que estavam nessa área Entre o muro E os edifícios E estava atirando nos caras que entravam O da metralhadora dava defesa E o outro fazia o ataque Era uma estratégia perfeita Eu até fui lá uma vez Meti umas balas nos caras É bem bacana que eles estavam se comunicando No meu time Tinha uns 4 ou 5 que estavam se comunicando Que fez uma diferença boa Aí no gameplay Eles conseguiram aí defender a área Tanto é que a gente só perdeu a área Depois de muita treta Muita treta mesmo A gente perdeu só no primeiro round Também perdemos as duas pontes Mas mesmo assim ganhamos O primeiro round E o segundo round também Porque eles não conseguiram capturar Então eles estavam fazendo a defesa dessa área Cara, muito louco Até que eu vi no minimapa Que o soldado que estava operando a MG34 Que é a metralhadora Que pode ser transportada Pelas unidades de infantaria no jogo Morreu Então eu desci lá Matei o cara que matou o operador da MG34 E vi que tinha um outro soviético subindo Só que acabou a minha munição na Starmigvar No Starmigvar, né? O artigo tem que ser masculino Como eu já disse no vídeo anterior De Battlefield 3 E eu recarreguei Só que deu um bug, cara Que acontece muito, velho Quando você bota pra recarregar Não aparece a animação E só aparece Depois de um tempo A New Magazine is Full Que indica que você recarregou a arma Só isso E, cara Essa bugada é meio escrota, velho E confunde muito, velho Tem que manjar um pouquinho mais Desse esquema aí Pra você não ficar atirando Recarregando E é bem complicado, velho É bem complexo Mas não deu certo Quando eu recarregou Quando apareceu embaixo Que tinha uma nova Magazine Eu fui morto pelo inimigo E meu aliado também Que tava lá na metralhadora Alternando entre a metralhadora E o Starmigvar Também morreu pelo mesmo soldado Mas depois a gente voltou lá Meteu bala no cara E foi muito louco Sobre os pentes das armas Os Magazines, né? Em inglês É muito bacana Porque quando você Dá uns tiros Por exemplo Metade do pente Você gastou Aí você vai recarregar Essa Essa metade Essa metade do pente Que sobra No pente Essa metade do pente Que sobra Vamos formular melhor a frase Ela não é adicionada Ao resto das suas munições Você tem a munição por pente Por exemplo Você tem seis pentes E tem um na arma Você vai e gasta Metade do pente Que você tem na arma E recarrega Você vai continuar Com seis pentes Para recarregar Só que um desses pentes Vai ter só Quinze balas Ou seja Se você deixar apenas Uma bala no pente Você vai continuar Tendo seis pentes Só que o sexto pente Vai ter só Uma bala Ou seja Você tem que gastar Munição Completamente Do seu pente Porque cara Você pego Com uma bala No pente É uma bosta É uma bosta Você só ter Três tiros No pente Ter dez tiros Cinco tiros Até vai Mais um tiro Só E dez tiros Cinco tiros É no modo Hardcore É no modo Realismo Que é um modo Que os tiros É mais efetivo Que é Mais fácil De matar Mais fácil De morrer Também Tem um monte De coisa Que é retirada Já o jogo Não tem muita coisa Ainda retiram É foda É foda Mas é bem bacana Jogar o modo Realismo Mas só que é meio chato É bem estressante Também Os caras ficam Muito de fuzil De ferrolho Na casa Do caralho Metendo bala Em você Que tá avançando É meio chato Principalmente Se você não Tiver avançando Através de uma Fumaça Através de uma Cortina de fumaça Fica bem complicado Pra você E você vai Tomar muito Na bunda É uma coisa Bem triste Eu não gosto De tomar na bunda Então É Também é muito útil As balas Da Starmgvar Do Starmgvar No jogo É Um tiro Mata o cara Na cabeça Você também Pode matar o tiro Dando um Pode matar o cara Dando um tiro No coração Aí vai aparecer O tórax Do cara E o coração Assim vermelho Na parte Direita Eu acho Ou esquerda Não sei ao certo Mas aparece lá O tórax Com o coraçãozinho Mostrando que a bala Atingiu O peito do cara E arrebentou o coração É bem bacana isso O tipo de mira Também Do Starmgvar É muito complicado Não é exatamente Em cima Da pontinha Da Massa de mira Sabe Massa de mira Não Não é na pontinha Da massa de mira É na pontinha Da É da Massa de mira A massa de mira É a primeira mira No cano da arma A arma tem duas miras A massa de mira Que fica na boca E a alça de mira Que fica mais atrás E aí o alinhamento Dessas duas Dá a mira Com precisão Obviamente Porque se você não tivesse Dois pontos Você não teria Uma linha reta Ou seja Um ponto Você pode ter Você pode Sei lá Ficar por baixo A esquerda E mirar num cara Só que a arma Vai estar reta A você Então você vai tirar Para a frente Mas o cara Vai estar na tua mira Usando a alça De mira Ela vai estar Dando um segmento Isso aí É meio óbvio Não sei porque Eu estou falando isso Mas vamos nessa Então não é exatamente Na pontinha Do ferrinho Que fica Na vertical É um pouquinho Mais para cima É meio complicado Para você fazer a mira Demora um certo tempo Para você se acostumar Com a mira do jogo Mas depois que você Acostuma Fica excelente Fica muito bom jogar E cara Foi bem bacana Essa partida Tô gravando Esse vídeo aqui Porque eu quero jogar Muito esse jogo Ainda Eu quero gravar Muito o gameplay Desse jogo Para trazer Um material Sobre o Red Orchestra 2 Porque infelizmente Depois Desse fim de semana Vai ter Uma queda Muito grande No número de jogadores Vai durar uma semana Dos caras que comprou o jogo Vai cair de novo O número de player E aí daqui Três semanas Não vai ter mais Quase ninguém jogando Mas espero Conseguir aí Gameplay Bacanas Desse Desse magnífico jogo Que ficou muito Mas muito esquecido Atrás de muito jogo Porco Que tem por aí Cara Era basicamente Isso que eu tenho Para falar A gente estava fazendo Uma boa coordenação E eu acabei tendo O melhor resultado Do jogo Por quê? Porque eu estava Dentro do território Para ser Que seria De Suma defesa Que eu deveria Defender Dos inimigos Eu estava Dentro do território Eu estava Contando como Um defensor Do território E eu estava Matando os caras Que estavam Dentro também Que estavam Fora Então eu ganhava Muito ponto Então eu ganhei Ponto de time Ponto de kill E fui o jogador Mais efetivo Como funciona isso? O ponto de time Você consegue É dando Kill assist Matando os caras De dentro Da área de combate Matando o cara Dentro da área de combate Matando o cara De dentro da área de combate Que também está Dentro da área de combate E também Dando Resupply Para aliados Se não me engano Você pode dar Resupply Para soldados De MG 42 Você pode dar Munição para eles De MG 34 No caso 42 é a montada 34 é que pode ser Montada com Bipé Você pode dar Munição para eles Eu acho que isso aí Dá ponto de time Também E aí tem a soma Por exemplo O jogador Com maior ponto de time Pode não ser O jogador Com maior ponto de kill Porque ele pode ter dado Mais kill assist Por exemplo Ele também pode ter matado Mais cara Dentro da Área de combate Do que um outro jogador Que só matou Cara E esporadicamente Pelo mapa Então Ele vai ter mais ponto De time O outro cara Vai ter mais ponto De kill E talvez um Que tenha Seja o segundo lugar No ponto de De time E o segundo Ou terceiro lugar No ponto de kill Que a soma Desse ponto de kill E de time Dá o jogador efetivo E também tem o jogador Desonrado Que dá TK Como eu já disse É muito bacana Isso cara O jogo é muito bom Eu gosto muito Desse jogo Cara É muito bom mesmo Eu vou fazer mais vídeo Vou trazer mais material Sobre esse jogo Que é excelente Eu tô fazendo mais esse vídeo aí Pra avisar pra vocês Que o jogo tá com 85% De desconto Tá barato pra caralho Cinco pau Duas coxinhas Uma coxinha Dependendo do lugar Onde você mora Passa fome aí Seu gordo do caralho E compra essa porra Ou não né Baixa o jogo Primeiro Vê como é que é Porque Talvez seu gosto Não seja compatível Com a mecânica do jogo Talvez Você não goste muito Por ser um Jogo Com uma pegada Mais real Assim Diferente de Jogos Como BF Por exemplo Que tem uma movimentação Mais fluida Do que o do Red Orchestra Mas bem Eu acho que já falei O que eu tinha pra falar Vamos enrolar vocês Decidi que Eu vou tentar fazer O máximo possível De comentários Nesse vídeo Então vamos comentar Sobre outros jogos Vamos comentar Sobre Company of Heroes 2 Lançou A Closed Beta Do jogo Meus amiguinhos Que comprou a pré-order Tá jogando Que inveja Caralho velho Parece que tá decepcionando Os caras velho Company of Heroes 2 É claro Tem uma grande missão A frente Que é superar Company of Heroes E Eu tenho certeza Que eles vão Corrigir Até o lançamento Várias coisas Cara Várias coisas mesmo É Do Alpha pro Beta Já mudou muito Os carinha dizem aí Nos fóruns Que mudou muito Então eu acho que Eles vão aí Se empenhar mais Eles vão aí Ver O que A comunidade De jogadores De Company of Heroes Desejam Pro Company of Heroes 2 Minha voz ficou Meio 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 vogal Né Vogal Ficou meio Meio oca no final Das palavras Mas tudo bem Eu acho que então Eles vão melhorar o jogo sim Parece que Blindado Não tem mais Nenhum tipo de É Não sofre dano Mais de infantaria Blindado parece que Não tem mais Vulnerabilidade Contra metralhadora Também No Company of Heroes Metralhadora Podia danificar Esse DKFZ Veículo Meio lagarta Os self-treks E você também Podia upar Uma habilidade especial Nos americanos Que você usa Munição perfurante Parece que agora Blindado Não é Não é danificado Por armas Comuns Ou seja Infantaria Não derruba mais O blindado Como derrubava No Company of Heroes Tears of Valor Opposition of Fronts E o original Parece também Que a gente pode Roubar blindados A gente pode Danificar os blindados Até um certo ponto E invadir o blindado Com as unidades E roubá-lo Depois conserta ele Obviamente Não sei se tem como Retirar esses soldados Do blindado Não sei se tem como Retirar também Soldados De metralhadoras Por exemplo Um grupo de metralhadora Mas você não quer Que ele seja mais Um grupo de metralhadora Não sei se tem como Você transformá-lo Em um grupo de infantaria Depois disso Não sei realmente É O que mais eu posso falar Sobre o Company of Heroes Os dois me contaram Hum Deixa eu ver aqui É As construções Estão meio palhosas Disseram que Não está muito bacana O jogo tem a mecânica De frio É Por exemplo Tem que fazer uma fogueira Para não passar frio Por aí vai E se deixar muito longe Da fogueira Por muito tempo A unidade Começa a se movimentar devagar Começa a ter uma mira Ruim Aí tudo isso Vai influenciar Cara Bem bacana Eu espero que eles Melhorem o jogo Realmente Porque Company of Heroes Tem tudo para ser Um excelente jogo Mas os caras Tem que pelejar muito Para conseguir isso O jogo também Trouxe várias mudanças Mas meus amigos Disseram que não é Mudança significativa Também disseram que É Continua a mesma coisa Basicamente Tem gente Tem gente que não está Gostando muito Do gráfico Porque diz que ficou Mais poluído Não entendi Ficar mais poluído Numa guerra Mais poluído Guerra Morte Fundo do posto Da raça humana Poluição Acho que combina Mas vamos ver Vamos ver Se sai algum vídeo Do Closed Beta Sai um vídeo De um rosto Do Closed Beta Mas foi removido Do Youtube Obviamente Os caras tem que Ficar criando Conta Todo dia Para conseguir manter Um vídeo Online No Youtube Quando é de Closed Beta Porque os caras Retira na hora Bem bem foda Também temos aí O Battlefield 3.5 Sai o Gameplay 17 minutos Do Battlefield 3.5 É incrível Como está A mesma Bosta Mano Está A mesma Merda Flotbyte 3 É meu pau Aquela porra É a Flotbyte 2 Com modificação É a mesma coisa Que falar que O Cal Mudou A engine dele Desde o Call of Duty 2 É claro que Cada produtora Do Cal Muda um pouquinho A engine Mas no fundo É a mesma Bosta Só tem um Maior Polimento Uma melhoração Um melhoramento No gráfico E Na movimentação É a mesma coisa Que fizeram Aí no Battlefield 3.5 Eu vi uma comparação Mudou o que? Som da arma Só isso Da 12 O som ficou mais oco A movimentação Quando o cara Corre ou anda Ele balança mais a arma É basicamente isso Mudou também a mira Que virou agora Quadradinho Aquela mira Reflex Virou um quadradinho É só isso Só isso Continua mesmo A bosta E o Sol Também Que agora Tá mais fraco O Sol Pelo menos No single player O Sol Tá mais fraco Tem que esperar Aí um gameplay Do multiplayer É incrível como os caras Me faz o mesmo jogo De novo É o mesmo jogo Não adianta falar Ah Mas só que agora Puliu mais Mas só que agora Tem umas texturas melhor Mas só que agora A explosão A fumaça O fogo Tá melhor Pau no teu cu Cacete É a mesma bosta É a mesma bosta De jogo É Não mudou Quase porra Nenhuma Mudou quase porra Em uma De um jogo Pra outro Mudou nada Nada A movimentação é igual O carinha continua Peidando na hora Que levanta Que ele Vai levantar Ele trava Antes de voltar A correr Isso é escroto Pra caralho Só que aí Você me pergunta Seria Assim tão ruim Eles continuarem Com a mesma Enguine Com a mesma Coisa Não Não seria ruim Se eles não fizessem O mesmo jogo Eles fazerem O mesmo jogo Não quer dizer Eles reutilizarem A Enguine Do Frostbite 2 Que eles agora Dizem que é A3 Mas meu pau Aquela porra É a Frostbite 3 Não parece muito não Não teve muita mudança Com a Frostbite 2 Eu não manjo muito Desses esquemas Mas visualmente Não mudou muita coisa não Só se mudou a física Não mudou muita coisa não Pelo menos No que eu vi No gameplay A física também Não mudou muita coisa Também não Mas é isso aí O que eu digo Que jogo igual É que eles pegaram Basicamente A mesma Enguine Melhorada E colocaram O mesmo plano De fundo Guerra atual Guerra daqui Dois anos Sim Guerra No futuro próximo Porra Battlefield 3 Foi a mesma merda Véio Foi a mesma merda Que esse Os caras Eles lançaram Battlefield 1942 Battlefield Vietnã Battlefield 2 Battlefield 2142 Battlefield Bad Company E aí depois lançaram O Bad Company 2 Agora vão lançar O Battlefield 3 Só que Vão lançar O Battlefield 4 Mesma bosta Mesma bosta É idêntico Cara Os jogos São idênticos Véio Se fosse Sei lá Um jogo Com a Frostbite 3 No Vietnã Se fosse um jogo Com a Frostbite 3 Em 2143 Se fosse um jogo Com a Frostbite 3 Em Gozada 1944 Seria foda Seria foda Se colocassem Esse jogo Na segunda guerra mundial Ou em qualquer outra guerra Eu não ia falar Porra nenhuma Eu ia falar assim DLC de sem pau Mas vão fazer aí Modo single player Modo multiplayer Vai ter arma louca Vai ter mapa louco Não Vai ser a mesma merda Vai ter os mapas Parecidos Tudo com o mesmo objeto Igual É Porra É o mesmo plano De fundo Cara Isso é revoltante Você pegar Um mesmo jogo E fazer um mesmo Plano de fundo Cara É a mesma coisa É a mesma coisa Não sei Parece que a EA Ela está cagando Tudo que ela faz Agora Cagou No Sin City Deixou aquela Porra Daquele Modo Que você tem que estar Online Para jogar um jogo Single player Pau no cu Do brasileiro Pau no cu Do cara Que Que mora Na cidade Que o bêbado Bateu no poche E arrebentou O cabo De fibra ótica Dele Ou O pau no cu Do cara Que mora Num lugar Chuvoso Que fode A conexão A rádio Dele Né Pau no cu Pau no cu Foda Você tem que estar Logado Na internet Ah velho É muito ridículo Isso Muito ridículo A EA Está fazendo Muita cagada Ela conseguiu Foder Com a série Medo of Honor Transformando em um BF Com COD Ela fez isso O Medo of Honor É um BF com COD É para chamar público Aquela merda Não vendeu porra nenhuma BF Antes Medo of Honor Antes tinha Tinha sua identidade Depois Virou Virou uma cópia De dois jogos Virou Um teste Para um outro jogo É tipo Virou Tipo Cal Lança Battlefield Num ano Lança Modern Warfare No ano Lança Medo of Honor No outro Lança Modern Warfare No ano Lança o jogo Da Infinity War No outro ano Da Da Tearca No outro ano Igual Idêntico É uma bosta Qual é o sentido Disso Nenhum Nenhum Fuderam a série Podia muito bem Continuar na Segunda Guerra Mundial E Não sei quanto a vocês Cara Mas se um jogo Vier com aquela Qualidade gráfica Na Segunda Guerra Mundial Eu compro Sem ver Viu Eu comprei BF3 Sem ver aquela porra da pré-venda Eu gostei do jogo É claro que o sol fode Fode tudo O jogo tem mais coisa que fode Mas se fosse Segunda Guerra Mundial Esse Battlefield novo Cara Com certeza Valeria Muito mais a pena Comprar E muita gente Ia comprar Eu digo isso Porque tem gente Que tá mandando Battlefield Tomar no cu Por ficar com essa Bichice de COD De ficar com Guerra Moderna Cara Tem gente por aí Que só de ver um jogo Da Segunda Guerra Mundial Atualmente Goza Eles tão perdendo Muito dinheiro Com isso Fazendo o joguinho Palete com Pera É isso que eu acho Depois desse finalzinho Aí puta Revolts Terminamos o vídeo Espero que vocês tenham gostado Da minha revolta Contra EA Games Que eu considero Jogo da EA Quando eu vejo Um jogo ruim Eu penso que é da EA E quando eu vejo Uma plataforma ruim Eu falo que é a Orange Porque a Orange No início Tava uma bosta E era obrigatória Eu não entendi isso Até hoje Cara A Orange Ter sido obrigatória Daquele jeito Eu tava com um Balude a 70% Eu já contei essa história Uma 30 vezes A 70% Eu abri um jogo Travou a Orange E eu perdi todo O download do jogo O arquivo do jogo Foi jogado na lixeira Direto Eliminado do computador É Foda né cara Mas espero aí Que vocês tenham gostado Do vídeo Dessa minha revolta Contra EA Games Eu até extrapulei O tempo do vídeo Eu disse que eu ia até Colocar uma musiquinha De fundo Mas não coloquei nada Então é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Falou Até mais Fui Tchau